E o Informe SP traz outras notícias para você. Na semana dedicada às mulheres, aqui na Assembleia, aconteceu um encontro para debater políticas públicas sobre a conscientização e prevenção do câncer de mama. Uma doença que somente em 2021 matou mais de 18 mil brasileiras. São 70 mil novos casos todos os anos, segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer. Disposição para salvar vidas como em qualquer outro dia. Mas hoje, as apresentações sobre a importância do diagnóstico precoce para evitar o câncer de mama são para cuidar de si mesmas. Hoje a Polícia Militar nos solicita anualmente que façamos um exame anual próximo à data do nosso aniversário e isso para grupos de risco devidamente acompanhado por um médico da Polícia Militar é solicitada a mamografia. Então nós, a maioria daqui, já faz o acompanhamento médico e o exame anual e isso inclui o exame e o cuidado que temos com a nossa saúde, a saúde da mulher, mais especificamente a possibilidade de câncer de mama. É muito importante que nós tenhamos essa consciência de que pode nos atingir a qualquer momento e o quão antes a gente descubra esse problema, a gente inicia o tratamento para as consequências serem as menores possíveis. Nós temos aí, em nível Brasil, normalmente registrados 70 mil casos de câncer de mama e a nível Estado de São Paulo é mais ou menos 20% desse número. Então a importância, a relevância de comunicar às mulheres dos exames anuais que necessitam fazer, o autoexame, enfim, mais uma vez reforçando todas essas políticas públicas que são feitas através de campanhas, conscientizações, seja em âmbitos públicos como o metrô, por exemplo, que nós temos feito. Então isso daí é extremamente importante e o governo, brilhantemente, ele consegue colocar umas pontuações sobre campanha bem à mostra. A importância de fazer esse conhecimento é que a gente pode tratar o câncer com antecipação. Então o autocontato, a autodefesa de poder fazer, apertar as mamas, passar para um médico, faz toda a diferença. Então a gente pode diminuir a chance dela ter o câncer em estágio avançado. Bombeiras da capital paulista e região metropolitana estiveram entre as homenageadas pelo deputado Lucas Bov, do PL, no mês dedicado às mulheres. E dentre outros setores, o agronegócio também esteve representado. Eu acho muito importante esse espaço que está sendo cedido para nós, porque aos poucos a gente vai mostrando a importância da participação das mulheres, não só dentro da cidade, mas também no campo, né? É muito importante ela estar cada vez mais desempenhando esse papel. O evento também buscou a conscientização política, explica o proponente deputado Lucas Bov. A ideia é juntar aí uma série de mulheres que representam diversos grupos da nossa sociedade e aproveitar o mês das mulheres para homenageá-las e para falar um pouquinho também sobre a atuação das mulheres na política e nos outros campos também. E eu vou aproveitar para relembrar e repisar a questão da conscientização do câncer de mama. A gente sabe que outubro é o mês da prevenção, mas é um tema tão importante e é uma doença que se combatida cedo é tão fácil de solucionar que eu acho que nunca é demais a gente reforçar aí a importância. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até mais.